Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você quais são os pilares pra você ter de fato um e-commerce de moda de sucesso Porque não é simplesmente abrir uma lojinha online, comprar lá a plataforma de e-commerce, jogar produto lá dentro Sentar e ir dormir e esperar que você vai acordar e vai ter feito várias vendas Isso não acontece Pra você ter venda, você ter sucesso no e-commerce, você precisa do que eu vou falar aqui hoje Então vem comigo, não perca! Bom, mas antes de mais nada, eu quero convidar você que tá curtindo os vídeos aqui do canal Pra se inscrever e ativar as notificações, clicando aqui no sininho pra você saber quando tem vídeo novo no canal E se você gostar desse vídeo também, não esquece de deixar aqui o seu like, que assim você me ajuda a manter o canal Esse é um vídeo em quatro partes, onde eu vou mostrar quatro pilares fundamentais pra você ter um e-commerce de moda de sucesso E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o pilar produto Bom, então vamos lá pro que interessa Por que eu posso estar aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês e compartilhando o que eu sei Que é o que faz um e-commerce de moda de sucesso? Isso é porque eu nem sabia disso naquela época, mas eu trabalhei em dois e-commerces transformadores De toda a indústria da moda Um deles é a Ferrari dos e-commerces de moda do mundo Sem ele, provavelmente a gente não teria o e-commerce de moda que a gente tem hoje Trabalhei no Netaportê.com lá em Londres em 2005 Quando a empresa estava recém começada, ela tinha quatro ou cinco anos de atuação apenas Era ainda muito experimental, porém muito profissional Era um mercado que não se conhecia direito, eles ainda não conseguiam nem ter todas as marcas que eles queriam Pra ter lá a venda no site deles Porque muitas marcas ainda duvidavam que o e-commerce de moda poderia ser um canal de venda interessante Para marcas de luxo, como era o caso lá do Netaportê.com E o Netaportê.com foi vendido por um contrato bilionário Então a gente acompanhou o crescimento do Netaportê.com Eu fiz consultorias de lingerie para eles também E acompanhamos como que ele foi de uma empresa que era realmente uma startup Que ninguém conhecia muito daquele mercado Do que ia acontecer com um e-commerce que vendia moda pela internet Vendia roupa sem poder experimentar, etc E é coisa de luxo, não tem uma experiência de luxo Numa empresa multibilionária que hoje é uma das maiores potências de varejo, de moda, de luxo do mundo Além do Netaportê.com, anos depois, como especialista já em lingerie Eu fui trabalhar no figlives.com Que não tem a expressão, o faturamento do Netaportê.com Mas é um líder na Europa e também em todo o hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá No e-commerce de lingerie e moda íntima E lá eu liderava toda a equipe de produtos Eu estava lá trabalhando no meio de todos os desenvolvedores Eu vi tudo o que aconteceu lá Eu vi como que era o trabalho deles comparado também com o Netaportê.com E depois eu pude comparar com o que acontece muitas vezes aqui no Brasil Em empresas menores Então eu tenho bastante conhecimento de negócios de moda Que são baseados totalmente no e-commerce Em negócios de moda que tem varejo offline Que daí abrem uma loja online E quais são os principais pontos que fazem com que algumas deem certo e outras não E é isso que eu vou contar pra vocês aqui Então o primeiro passo pra qualquer negócio de moda, né No geral, são os produtos, né Então eu já falo muito sobre isso em vários outros vídeos Mas o e-commerce, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte Enquanto que numa loja física você tem as pessoas passando na frente Porque elas estão indo pra algum lugar fisicamente E elas veem os produtos expostos ali E aquilo pode já despertar um desejo pra elas O e-commerce, ele tá na internet E a internet é um oceano de informação Então hoje um dos maiores desafios, né De internet, marketing digital É ser visto num universo, né Onde tem muitas pessoas disputando aí espaço, né De anúncio e enfim De todas essas informações E com o e-commerce não é diferente Então pra você ter um produto no e-commerce Que realmente tenha um tráfego bom para o seu site Você tem que ter algum produto Que as pessoas ativamente estão buscando Então no caso do Neta Portê, por exemplo As pessoas ativamente buscam marcas Como Gucci, Prada, Jimmy Choo, por exemplo Era uma grande marca que trazia muito tráfego pro Neta Portê E quando as pessoas colocam lá Comprar sapato Jimmy Choo, por exemplo Aí sim, eles investiam muito Em ser um dos primeiros que apareciam lá Se aquele era um dos seus produtos icônicos E pra isso, você pode assistir o meu vídeo Sobre como ter um produto icônico Se você trabalha com revenda, tá Não perca, dá uma olhada aqui Que era o quê? Eles tinham excelência na venda do Jimmy Choo O Jimmy Choo foi uma das primeiras grandes marcas A apostar realmente no Neta Portê E permitir que eles fizessem um experimento E lá o que eles fizeram? Eles fizeram todo um laboratório De como eles podiam fazer um melhor atendimento Para as clientes que compravam o Jimmy Choo Era toda uma experiência de entrega De embalagem De toda a apresentação no site dos produtos também Que era mais exclusivo A forma como era mostrado Os produtos do Jimmy Choo Então tudo isso foi uma parceria negociada com a marca No preço da compra dos produtos E no investimento que foi feito pela equipe de desenvolvimento Que são uma grande diferença dos e-commerces Os grandes e-commerces de fora Dos Estados Unidos e da Europa Para os do Brasil É que eles têm as suas próprias equipes de desenvolvimento De código e coisas de TI Isso é tudo feito interno Para que eles detenham a tecnologia Que vai fazer toda essa apresentação E o serviço ser único E o Neta Portê ganhava prêmios internacionais Não só de moda Mas também de tecnologia Pessoas brilhantíssimas no desenvolvimento De ferramentas da internet De site, de e-commerce e tudo mais Enquanto que aqui no Brasil ainda tem muito Uma cultura de terceirizar esse trabalho Por ser um pouco mais caro As pessoas não quererem investir nisso Mas aí você não detém o conhecimento E tem muitas limitações na forma como você pode Apresentar seus produtos Comercializar Enfim, você fica muito à mercê da ferramenta Que você compra pronta, vamos dizer assim Mas de qualquer forma Quando a gente fala dos produtos Então você deve ter produtos Que há uma busca das pessoas E além disso você pode complementar Com outros produtos mais interessantes Comercialmente Seja em preço ou preço de venda mesmo E que compõem looks Para você conseguir aumentar o ticket No seu carrinho Ou seja, a pessoa não coloca aqui No carrinho só o sapato do Jimmy Chuda Ela vai colocar também uma pulseira Que você fez uma boa curadoria Uma boa seleção dos produtos E que você mostrou Numa boa foto Hoje em dia com o vídeo também Esse advento do vídeo Foi aí lançado pelo Asus.com Que é uma outra Grande e-commerce de moda Lá da Inglaterra também Eu tenho vários colegas Que trabalham lá Conheço muito bem A operação deles também E que aqui no Brasil A gente tem a Amaro.com Também uma outra grande colega Trabalha lá também E que eles se inspiraram muito Em todas essas tecnologias Todos esses modelos de apresentação Para trazer para Amaro Hoje Então o que é muito importante aqui Você ter produtos realmente Que as pessoas talvez Elas não encontrem com muita facilidade Offline Então aqui você pode Super nichar Isso funciona muito Para o e-commerce Porque a busca do Google É mais fácil De você ser Um dos primeiros Dos ranqueados Então vou dar um exemplo Se você está vendendo Camisa branca masculina Da Aramis Por exemplo É um produto commodity Eu tenho um outro vídeo Sobre isso aqui também Como ser um revendedor De um produto que já é básico Que é commodity Então as pessoas conseguem Comprar aquilo em todo lugar Quando você entra nesse lugar comum Você acaba tendo que disputar Por preço A não ser que você tenha Uma excelência no serviço Que é o que a gente vai falar Mais para frente Enquanto que se você tem Por exemplo Você é um e-commerce Que é o único e-commerce do Brasil Que tem, não sei Meias masculinas Divertidas Em várias cores Por exemplo Alguma coisa um pouco mais difícil De você encontrar Ou algum nicho Como o plus size Por exemplo Algumas coisas mais específicas Que as pessoas buscam Porque elas não acham no shopping Aí você tem mais chance Também do seu produto Ser um bom chamariz Mas se você quer vender Um produto Que existe por aí E que você vai contar Com a sua curadoria Ou seja A sua própria marca Ou seja Aí você só tem o seu produto Da sua própria marca Para chamar as pessoas Você vai ter que trabalhar Muito na excelência Dos outros pontos Ou complementar O seu mix de produto Com produtos de terceiros Se o e-commerce É só da sua marca própria E eu falo sobre isso No outro vídeo Que eu vou colocar aqui também Que é como você complementa O seu mix Para atrair mais clientes E vender mais lá no carrinho Mesmo que você não faça Você mesmo os produtos Certo? Então com o e-commerce Como eu falo No meu primeiro vídeo Que eu falei Que como o e-commerce Não é a solução Dos seus problemas A gente não pode presumir Que o e-commerce Porque ele não tem o custo De uma loja física De aluguel Condomínio E vendedores Que simplesmente Ele é mais barato E mais fácil Na verdade Todo o custo Que uma loja física Dedica Para esses custos De aluguel Físico E etc Você deve repassar Para o e-commerce Para trabalhar na excelência Disso tudo E também em anúncios Para você atrair As pessoas para lá E todo o SEO E todas essas ferramentas Digitais Porque senão Você vai se perder Lá no grande Oceano Da internet Então não existe A moça de graça E o e-commerce Ele demanda Uma grande excelência Para ter a retenção Dos clientes Porque é muito mais rápido Você sair de um site Do que sair de uma loja Então aí que a excelência Requer investimento E esse investimento É aquele dinheiro Que você acha Que ia economizar Lá com a loja física Então não se engane Achando que o e-commerce É uma solução barata Para você ter Uma venda automática Então partindo do princípio Que a gente vai trabalhar Numa excelência Que você quer trabalhar Com e-commerce Quer ter um e-commerce De modo de sucesso Já pensou nos produtos Que você vai colocar Seu preço tem que ser competitivo Então se você já trabalhou Num bom mix de produtos Se você não quer cair na cilada Do preço baixo Como o único chamariz Para as pessoas irem comprar No seu e-commerce Você vai ter que ter Uma grande diferenciação Desses outros pilares Aqui para a pessoa Preferir comprar de você Em vez de comprar Em algum outro site Ou em alguma loja Offline também Com relação ao preço de venda Você pode dar uma olhada Nesse vídeo Onde eu falo Sobre as faixas de preço de venda E a faixa de preço P1 É um bom candidato Para ser o chamariz Para você atrair o tráfego Para a sua loja online E uma vez que eles estão lá Eles têm uma gama De produtos fantásticos Com boa apresentação Bom serviço, etc Que daí você consegue fazer Com que no carrinho Lá na compra final Você aumente aí O seu ticket médio Certo? Então no próximo vídeo Fica ligado aqui Clica no sininho Para você receber a notificação Nesse próximo vídeo Eu vou falar com vocês Sobre a apresentação Tchau 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 Tchau